Vamos lá, gente. Todo mundo. Vamos lá. Todas lutas. Seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da mão. Solta o cabo da mão. Toma o remo nas mãos. E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. Pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar. Tempestade no mar. Na montanha o mestre te vê. E na tripulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da mão. Solta o cabo da mão. Toma o remo das mãos. E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. Pois com ele seguro serás. Podes tu recordar. Maravilhas em par. No deserto há um povo fator. Glória a Deus. E o mesmo poder que ele sempre terá. Pois não muda e não falha. Solta o cabo da mão. 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 Mas fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder, o Seu eco tira, sobre as ondas poderás andar. Solte ao cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Amém. 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 Amém.